A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado. Então despeço-me agora com o Fado Lopes, que é o fado com uma letra do Manoel de Andrade, que dá nome ao disco. Portanto, o disco chama-se Horas da Vida. Muito obrigado e até breve. Não posso deixar de dizer que é um privilégio ser acompanhado por três amigos em palco, os grandes músicos. Há horas, há tantas horas, nas horas que a vida tem. Há horas, há tantas horas, nas horas que a vida tem. E às vezes, em poucas horas, vivem-se vidas também. E às vezes, em poucas horas, vivem-se vidas também. Nas horas que te esperei, eu contei horas sem fim. Tantas horas que nem sei, se ainda há horas para mim. Tantas horas que nem sei, se ainda há horas para mim. O tempo marca os seus passos, nas horas que nós contamos. O tempo marca os seus passos, nas horas que nós contamos. E nós deixamos os traços dos passos que nelas damos. E nós deixamos os traços dos passos que nelas damos. A vida tem horas certas, são portas que nós fechamos. A vida tem horas certas, são portas que nós fechamos. Não ficam portas abertas, para as horas que atrás deixamos. Não ficam portas abertas, para as horas que atrás deixamos. Não ficam portas abertas, para as horas que atrás deixamos. Na viola de fado, Rogério Ferreira E no baixo, Francisco Gaspar Com suas portas em tantas horas Eu deixei todas fechadas Desci as portas em tantas horas Eu deixei todas fechadas Às vezes em poucas horas Ganham-se horas passadas Às vezes em poucas horas Ganham-se horas passadas Vitoriado Guilherme Banza, Rogério Ferreira, Francisco Gaspar Aplausos 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 Aplausos